Olá, está na hora de ficar bem informado, o nosso Sim Notícias edição desta terça-feira começa agora. Vamos ficar por dentro dos principais assuntos na edição de hoje. A colisão entre duas carretas na BR-101 aqui em Linhares deixou duas pessoas feridas nesta terça-feira. Novos policiais chegaram para reforçar o efetivo da PM no Batalhão de Linhares. Começou o Simpósio Brasil de Mamão Papai aqui no município. O evento vai até a próxima sexta-feira no auditório do SESI do bairro Aviso. O Procô de Colatino completou 27 anos de fundação. Elisângela Ramos tem as informações para a gente. Está presa a mulher acusada de atear fogo no ex-namorado e também no filho dele, um menino de 8 anos de idade no sul do estado. Vamos a Cachoeira saber os detalhes com Samuel Defraga. Veja também os destaques da região norte direto de São Mateus. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. Música Começou o 9º Simpósio Nacional de Mamão Papai em Linhares. O evento reúne pesquisadores, empresários e produtores rurais e vai até a próxima sexta-feira. O Simpósio do Papai é Brasileiro chegou em sua nona edição com temas altamente relevantes sendo colocados em pauta, tendo presentes representantes de Linhares, de outros estados e até do exterior. É um evento onde a gente tem a preocupação não só de trazer toda a pesquisa do setor sobre o arranjo produtivo do nosso mamão, que é o mais desejado do mundo, de melhor qualidade. Então a gente sempre tem essa preocupação de rechear com evento científico, trazer a integração também do produtor, que vem também coletar informações das inovações tecnológicas para a lavoura dele, reunir as instituições parceiras, ou seja, todos que fazem parte desse arranjo produtivo que é muito importante aqui no nosso estado. Eu acho que isso traz um legado positivo para toda a agricultura, para o café, para outras culturas, para o cacau. Então sem dúvida o mamão é pioneiro e a gente se sente muito honrado aqui em Linhares em estar sediando novamente esse simpósio. Ele foi criado desde 2003 com o intuito de ser o maior fórum de discussão da pesquisa, do desenvolvimento e das inovações para a cultura do mamão. O principal objetivo do evento é promover o intercâmbio científico, tecnológico e de mercado entre todos os integrantes da cadeia do agronegócio do mamão, permitindo vivências e trocas de experiências na teoria e também na prática. Então é muito importante a participação porque trará grandes ganhos de conhecimento a todos os produtores que participarem. Lembrando que está aberto a estudantes, a todas as instituições envolvidas na cadeia produtiva do mamão, incluindo também as empresas produtoras, exportadoras dessa cultura que a gente sabe que vem desenvolvendo o nosso município de Linhares. E a gente sempre fala que o evento não fica aqui no auditório, nas quatro paredes. Ele tem que desdobrar, ele tem que irradiar, ele tem que extrapolar. No Brasil e no mundo, mostrando as inovações tecnológicas, mostrando os produtos, os serviços da cadeia produtiva do mamão. Linhares se tornou o maior exportador de mamão papaya do Brasil, estando hoje em mais de 30 países. Isso tudo é fruto de muito estudo, muitas pesquisas e dos investimentos que vêm sendo feitos ao longo dos anos. O ano passado não foi um ano muito bom, mas esse ano nós estamos retomando, e devemos chegar a cerca de 20 mil toneladas, pelo menos, exportadas pelo Espírito Santo. Mas o mercado interno também é um mercado muito interessante. O Brasil é um dos grandes consumidores do mundo, e a ciência não para. Para chegar a esse patamar, é preciso enfrentar e saber lidar com alguns desafios. Para que o mamão seja exportado, ele passa antes por um rigoroso controle de qualidade. Produzir aqui no campo e botar um produto seu lá fora, no exterior, seja nos Estados Unidos, países da Europa, é sempre uma dificuldade, sempre um grande desafio. E o Ministério da Agricultura está presente em todos os momentos. Se você tem uma ideia, nós temos aqui no norte do estado, precisamente em Linhares, três auditores nossos que ficam exclusivamente para atender a questão da produção de mamão. Porque os países exigem, principalmente nos Estados Unidos, que o mamão seja certificado aqui, na produção, no campo. E isso o Ministério tem feito com muito sucesso, e os produtores têm gostado bastante disso, e têm dado bons resultados. Está aí, um importante evento, o Mamão Papai, que contribui muito para a nossa agricultura, para o nosso agronegócio. O PROCON de Colatina completou 27 anos nesta terça-feira. Vamos até lá para conversar com a Elisângela Ramos sobre este assunto. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá para todos que assistem o Sim Notícias. Pois é, são 27 anos de defesa dos direitos do consumidor. A comemoração contou com a presença de autoridades municipais, também representantes de instituições, parceiras e empresários. Todos celebraram juntos esta data. Com a inauguração do PROCON municipal, no dia 5 de novembro de 1997, o consumidor colatinense ganhou um importante defensor de seus direitos. Capitão Valdir, o primeiro coordenador, não esconde a emoção em fazer parte da história do órgão. Foi com muita emoção, porque, conforme eu disse há poucos minutos, para meus colegas ex-diretores, é um privilégio divino a gente estar aqui com saúde para vivenciar este momento. Durante estes 27 anos, ao todo, oito coordenadores estiveram à frente do PROCON Colatina. E a comemoração também serviu para relembrarem suas trajetórias. Literalmente emocionante. Esse é o termo. Nós temos que agradecer a Deus por ter vivido oportunidades tão brilhantes. E uma oportunidade brilhante na minha vida foi exatamente trabalhar no PROCON. Um órgão que tem uma expressividade muito grande na sociedade, dá a oportunidade do cidadão ser equiparado ao empresário, que é um empresário que, como regra, é um setor forte, mas que o reclamante, o consumidor, com o suporte do PROCON, tem toda a oportunidade de conquistar o seu direito, de correr atrás do seu direito. Na época, eu trabalhava na prefeitura, na gestão do doutor Dilubina, e ele pediu que a gente trouxesse o PROCON para o centro, porque ele funcionava em uma sala lá no estádio municipal, de difícil acesso para o reclamante, né? E era um departamento. Aí nós fomos à vitória e com o apoio do PROCON estadual, nós montamos a estrutura desse PROCON, que agora está até evoluindo bastante. Na nossa época foi mais tímido um pouco, então trouxemos para uma sala no Ministério Público. E além do PROCON foi criado também o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, o CONDECOM. Viviane, atual coordenadora do órgão, é a primeira mulher à frente do PROCON Colatina. Eu fico muito emocionada, realmente é uma experiência única, fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história. 27 anos de PROCON é muito tempo, apesar de ser um jovem, né, se considerarmos que estamos falando de um órgão, mas assim, a expectativa é que seja melhor ainda nos próximos meses, eu também sou servidora efetiva, então isso faz com que a garra seja maior ainda de nós realmente fortalecer esse PROCON e pôr a frente. Neste ano, a equipe do PROCON Colatina realizou diversas ações em datas comemorativas, além de pesquisas de preços para ajudar os consumidores a economizar. O órgão também realiza fiscalizações e oferece orientações jurídicas, além de projetos como fornecedor certificado e ensinar valor. Anualmente, cerca de 4 mil pessoas procuram o PROCON Colatina para fazer reclamações, consultas e denúncias. Ao longo de quase três décadas, o órgão se tornou referência na orientação e proteção do direito do consumidor. O PROCON, ele é o órgão que atinge a todos, né? Todos nós somos consumidores, então nós precisamos de fortalecer este órgão, precisamos de maior visibilidade, precisamos de políticas públicas voltadas também, para que nós possamos fortalecer, nós conseguimos também alcançar e realmente atuar mais efetivamente. Eu acredito que essa seja a palavra. Tentar atuar mais efetivamente e conseguir realmente atingir o nosso objetivo. Lembrando que o PROCON municipal fica no térreo do Colatina Shopping e qualquer dúvida que o consumidor tenha pode ser esclarecida através do órgão. Nossos parabéns aqui a todos que fazem parte desta história. Por hoje é só. Volto com você, Cláudio. Até amanhã. Obrigado, Elisângela, pelas suas informações. Até a próxima edição. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Olha, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuvas esparsas em algumas regiões. Linhares, temperaturas entre 21 e 29 graus. Colatina, variação entre 20 e 28. São Mateus, mínima de 21, máxima de 27. Em Cachoeiro, a mínima de 21, máxima de 31. Já em Vitória, mínima de 22 e a máxima de 30 graus. A seguir, reforço no efetivo do Batalhão da Polícia Militar de Linhares com a chegada de novos policiais. Vamos também a São Mateus saber os destaques da região norte. De volta com o segundo bloco do Sin Notícias de hoje. O efetivo do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares ganhou um reforço com a chegada de novos policiais. Com a formação de cerca de mil soldados na Polícia Militar do Espírito Santo, parte deles foram encaminhados a Linhares e agora integram a equipe do 12º Batalhão. O 12º Batalhão recebeu, nesta segunda-feira, os novos soldados formados pela Polícia Militar no último dia 31. Foram mil policiais formados e o 12º Batalhão recebeu vários deles aqui para reforçarem o policiamento na região. Eles já começaram a atuar em várias áreas do município de forma ostensiva, cumprindo mandados de busca e apreensão em abordagens a pessoas em situação de rua e, principalmente, nos bairros que exigem maior atenção das forças policiais. Esses policiais foram distribuídos por todos os municípios daqui da região. Linhares, Rio Bananal, Soletama, todas as companhias receberam esse reforço e eles vão estar trabalhando diariamente, tanto no policiamento a pé, principalmente nas áreas comerciais, como também no patrulhamento de toda a região com abordagens e operações policiais. Chegando em boa hora, os soldados darão reforço às equipes que já começam a se preparar para as demandas de fim de ano, como, por exemplo, a Operação Verão. Reforçar o patrulhamento, reforçar as abordagens e aumentar a sensação de segurança, principalmente agora, nessa época de final de ano, e também um reforço considerável para a nossa Operação Verão, que se inicia no próximo mês. Isso aí, o reforço que chega em boa hora, né? Agora a gente vai dar um pulinho em São Mateus para saber os destaques da região norte. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sin Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Isso mesmo, Cláudio. É mais um caso de violência contra criança e adolescente registrado nos últimos dias aqui em São Mateus. Logo assim que tomou conhecimento, a Polícia Civil agiu rápido para prender o criminoso. Vamos a esta e outras notícias no nosso Giro Policial. Uma operação conjunta que envolveu as Polícias Civil de São Mateus e de Teixeira de Freitas prendeu na cidade baiana um homem acusado de abusar da enteada de 15 anos na noite de domingo. O flagrante aconteceu quando a mãe da menina chegou em casa e se deparou com a cena. De acordo com depoimentos da mãe da menor, o acusado fugiu na tentativa de se abrigar na casa de parentes do estado vizinho. Porém, a fuga foi registrada pelas câmeras do Cerco Inteligente, o que ajudou a polícia a encontrar o criminoso. A adolescente contou que recebia ameaças do padrasto para manter silêncio diante dos abusos. Um homem de 76 anos foi preso na noite desta segunda-feira acusado de tentar matar a esposa por causa de ciúmes. O acusado usou uma pedra para atingir a mulher, mas foi contido por familiares. Com a chegada dos policiais do 13º Batalhão, o homem tentou fugir para dentro de um cafezal, mas foi encontrado. Na delegacia, a polícia descobriu que ele usava uma identidade falsa. No nome verdadeiro, ele tinha um mandado de prisão em aberto. O 13º Batalhão da Polícia Militar em São Mateus recebeu novos reforços nesta segunda-feira. São 27 novos soldados recém-formados que vão atuar no combate à criminalidade. Agora, nosso assunto é sobre um semáforo na BR-101 que está causando dor de cabeça para os motoristas. Nessas imagens, é possível ver que os semáforos abrem ao mesmo tempo, liberando o trânsito de quem sai da BR-101 para entrar na cidade de São Mateus e, ao mesmo tempo, quem segue pela lateral da BR. Nos horários de pico, a confusão aumenta e acidentes podem acontecer se as providências não forem tomadas. Agora vamos falar sobre negociação de dívidas. Um projeto no Fórum de São Mateus está auxiliando pessoas que têm dívidas com financeiras a resolver o problema. Estamos aqui participando desse projeto com a intenção de auxiliar as pessoas que possuem dívidas com algumas financeiras que elas possam vir aqui resolver suas questões no final de ano. É só trazer a identidade, mesmo que você não tenha sido intimado, que não tenha processo, mas que tenha alguma dívida com financeira, traga a sua identidade. A gente está funcionando aqui de segunda a sexta, desde ontem, de oito e meia às doze, das treze e trinta às dezoito. A gente está rodando o Estado inteiro. As propostas estão bem interessantes. O pessoal está saindo bem satisfeito. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Soluções de Conflito do Poder Judiciário, os descontos podem chegar até 45%. As empresas estão dando pelo menos 45% de desconto da dívida. estão dividindo e com prazo para a entrada. A gente já fez acordos aqui com entrada para dia 10 do 12. Ainda segundo Isabela, 15 dias após as negociações, o nome da pessoa já deve estar livre do cadastro de inadimplentes. A empresa está pedindo 15 dias, porque como o volume é muito alto, ela está pedindo 15 dias a partir da data do primeiro pagamento. Então, se pagar dia 10 do 12, provavelmente dia 25 do 12 vai estar liberado. Até 25 do 12. Mudando de assunto, moradores do Nativo protestam contra a precariedade de uma ponte na ES-010. Moradores do Nativo realizaram um protesto ao longo da ES-010 que liga o centro de São Mateus às comunidades de Campo Grande, Gameleira, Barra Nova e destinos turísticos como Urussuquara e Praia de Barra Seca. A manifestação teve como objetivo chamar a atenção da sociedade e das autoridades para a precariedade da ponte de madeira que, segundo os moradores, representa um risco para todos que transitam pelo local. A ponte, que é uma passagem essencial para a comunidade, já foi cenário de vários acidentes, colocando em risco a vida de motoristas e pedestres. A situação ainda é mais preocupante para os estudantes da região que utilizam ônibus escolares para chegar às escolas no centro de São Mateus. A resposta do DR. Por telefone, o diretor-presidente do DR, José Eustácos de Freitas, afirma que nunca se negou a manter diálogo com a população e que, na reunião com os moradores no último sábado, por ser um feriado nacional, não teve possibilidades de enviar técnicos para a região. Ele disse que o projeto com mais de 10 quilômetros da estrada e contemplando a ponte já está pronto, aguardando apenas a autorização do governo. Freitas ainda destacou que está à disposição da comunidade do Nativo para conversar e disse que os técnicos do órgão têm feito vistorias na ponte com frequência até que seja feita a publicação do edital para o início das obras. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota. Obrigado pelas informações e direto de São Mateus. Vamos conferir como o Mercado Agro encerrou esta terça-feira. Cotações do Agro Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira O Arábica Bebida Dura encerrou cotado a R$ 1.483,00 a saca. O Corilonte por 7, R$ 1.380,00. Já o café Corilonte por 7,8, está valendo R$ 1.375,00 a saca. A pimenta do reino permanece em R$ 31,00 o quilo e a saca do cacau está cotada a R$ 3.040,00. A terra que floresce No cuidado que acolhe Junto a gente cresce Isso é só pra quem escolhe Parceria pra vida inteira A cooperação nos move Mais que uma escolha financeira Se come Mais que uma escolha financeira Se come Gente, estamos de volta com o terceiro e último bloco de hoje Vamos pra Cachoeiro porque está presa a mulher que confessou ter ateado fogo no ex-namorado e o filho dele de 8 anos de idade enquanto eles dormiam lá no sul do estado Samuel Defraga tem uns detalhes pra gente Olá, Samuel Oi, Cláudio Olha, esse caso aconteceu em Graúna durante a noite enquanto as vítimas dormiam A criança tem 8 anos de idade Segundo as informações a mulher utilizou gasolina pra cometer o ato ateando fogo no homem que é ex-companheiro dela e no menino A polícia foi acionada depois das vítimas darem entrada no pronto atendimento de Marataízes Ao chegarem no pronto atendimento o avô da criança contou para os policiais que o filho e o neto tiveram queimaduras graves provocadas pela ex-companheira que não aceitava o fim do relacionamento que recentemente o filho havia descoberto que a mulher era portadora do vírus HIV e ele resolveu pôr um fim na relação e a mulher não aceitou esse fim Na noite desta terça-feira ela foi até a casa onde pai e filho dormiam no bairro Graúna entrou na casa com gasolina e atiou fogo nos dois que tiveram queimaduras graves e depois fugiu do local Devido a gravidade dos ferimentos as vítimas foram resgatadas e levadas ao pronto atendimento no bairro Cidade Nova e depois transferidas para o hospital Elas tiveram cerca de 98% e 82% dos corpos queimados A mulher de 33 anos foi localizada no trabalho Ela também tinha queimaduras na região da canela posterior das coxas e pés As mãos e os cabelos também foram atingidos pelo fogo além de portar uma faca e uma caixa de fósforo que foram apreendidas Ela foi encaminhada para o hospital evangélico de Itapemirim e foi autuada em flagrante por dupla tentativa de homicídio qualificado Se encontra sob escolta hospitalar e será encaminhada ao presídio assim que receber a alta médica E a gente fala agora sobre o assassinato dos pais da primeira dama de cachoeiro Keila Vettorassi A denúncia contra o casal apontado como autores do crime feita pelo Ministério Público foi aceita pela Justiça Estadual Adriana Souza Santos de 36 anos e Valmir Santana de 38 anos são réus na ação penal e também são acusados pela morte de dois cães do casal A decisão foi assinada pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro Bernardo Fajardo Lima que aceitou as alegações do Ministério Público 29 dias após o crime que chocou a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e teve repercussão nacional devido a crueldade com que foi cometido o juiz vai ainda nomear uma pessoa para defender os réus já que segundo as informações eles não possuem advogado Cacilda Vettorassi Duarte de 77 anos e Luiz Geraldo Duarte de 50 anos foram mortos a golpes de faca no final da manhã do dia 8 de outubro no hotel onde moravam no bairro Baiminas em Cachoeiro os corpos foram encontrados pela filha do casal esposa do atual prefeito de Cachoeiro Vitor Coelho que foi acionada por vizinhos após ouvir barulhos e gritos na casa os autores do crime se hospedaram no local e cometeram um assassinato bárbaro com requintes de crueldade as forças de segurança foram mobilizadas e os autores Adriana e Valmir foram presos no mesmo dia a conclusão do inquérito apontou para a prática de latrocínio duplo que é roubo seguido de morte Bem Cláudio eu fico por aqui espero você na próxima edição até lá Muito obrigado viu Samuel pelas informações direto de Cachoeiro Obrigado você nosso telespectador continue seguindo as nossas redes sociais no Instagram Facebook e o nosso canal no Youtube TV Sim Espírito Santo acesse também o portal sinoticias.com.br TV Sim Esta é da Terra E aí E aí E aí Obrigado.